O que você acha que dá para facilitar isso? É o que ele está falando, né? Eu acho que colocar na realidade. Eu acho que os problemas, eles ficam muito fora da realidade, né? Por exemplo, você vai calcular, vamos entrar em elétrica que você é formado, né? Você vai lá, calcula uma corrente, por exemplo, você está lá que está calculando. Você calcula em corrente contínua, em uma corrente de 10 amperes. E aí quando o cara chega, por exemplo, na engenharia elétrica, por exemplo, ele vai ver que só trabalha em K1 em miliamperes. Então, assim, entende? As coisas que são dadas, às vezes, no ensino médio é muito fora da realidade. Eu acho, eu acredito, porque tem coisas que não tem contextualização. Quer dizer, não tem uma coisa que seja... Embarque no realmente, é só para o cara usar a equação e tal. Decora a equação. A grande história, o grande mal da física, eu acho, que foi se passando com o tempo e as pessoas achando que física, né? Era somente essa questão de você decorar a equação e aplicar. Substituir onde tem, né? E as coisas não são bem assim. A gente até mostra aqui nas nossas lives que, às vezes, o que fica ruim, nesse caso, é a questão da interpretação mesmo. A gente até mostra aqui...